E fala, manos! Estamos de volta para mais um vídeo de Futebol 2024 Mobile, trazendo para vocês o nosso Modo Carreira, continuação do nosso Modo Carreira, beleza? Então, manos, já chega deixando o like aí, se inscreve no canal se não for inscrito ainda e não esquece também de me seguir em todas as redes sociais para não perder nenhuma informação, nenhuma novidade e nenhum episódio desse Modo Carreira, com certeza, né? Hoje, vamos contratar o jogador que vocês escolheram na votação aí da aba Comunidade, né? Gastar nosso segundo contrato de 5 estrelas para pegar mais uma dessas feras A gente vai colocar no time, porque o time está muito fraco e a gente precisa subir para a terceira divisão, porque aí sim vai começar a brincadeira O Jon Testo vai investir, vai chegar junto com a Saf e o time vai ficar top demais Então, bora lá começar mais um episódio dessa nossa saga E, bom, manos, para quem não conhece esse nosso time, está aí essas feras, né? Colomuane chegou no último episódio e hoje a gente vai contratar mais uma das feras que vocês votaram, que é o Kuluchevsk, tá? A gente vai gastar o nosso segundo contrato de 5 estrelas nele Porque é necessário para que a gente tenha pelo menos um meia ali mais ofensivo Um meia que tenha umas passes, um meia mais incisivo ali na armação da jogada O Kuluchevsk, ele é ponta direita, porém ele também faz meia E ele tem ali um passe até legal, né? Uma movimentação legal Ele tem uma condução boa Então é um cara aí que vai ajudar muita gente Vamos dar uma treinada nele E bora para a primeira partida com ele Para ver se ele já desenvolve O ruim desse Kuluchevsk é que ele fica vindo com seta para baixo, tá? Ele é um jogador que fica inconstante, né? Ele vem com seta para baixo, vem com seta laranja Então é muito ruim isso, pessoal Então a gente vai dar uma treinada nele aqui E a ficha, mano, ficou assim, ó 4, 7, 7, 4, 5, tá? Por enquanto, né? Porque ainda falta treiná-lo para ficar no nível máximo Ele não é o nível máximo, isso aqui é só um exemplo, tá? De treinamento inicial para que você siga essas características, né? Para colocar no Kuluchevsk, é uma cartinha legal A gente vai para a nossa primeira partida agora Para ver se ele já vai conseguir dar a vitória para a gente Vamos lá E vamos nessa, mano, achamos o nosso primeiro adversário aqui Tá? Bora ver quem é E de qual divisão Também está na quarta divisão Tem um time bem mais forte que o nosso, mas bem semelhante também, né? Ali em 2.900 Em pouco de força, tá? Aqui o time do adversário, mano Ele está com o Haaland Tem um Messi ali, ó O nosso time O Kuluchevsk e o Colomuani Vieram com seta para baixo, né? E como eu falei para vocês O Kuluchevsk, ele fica sempre nessa oscilação Mas vamos nessa, né? Porque, assim É a primeira partida dele Mesmo com seta para baixo A gente vai colocar para o jogo Lá vai rolar a bola Vai começar aqui O fight Quem está perguntando que narração é essa Essa daí é espanhol Argentina, até Para quem está perguntando Boa O Gart Neymar Bolão no Messi Nossa, que é isso, cara? A bola passou nas costas do Arana Ah, mano Ah, que é isso, cara? Eu vou mudar aqui, mano Estilo pressão para estilo normal A galera falou que está melhor jogar no estilo No estilo De marcar de perto, né? Vamos ver se realmente está melhor, né? Vamos ver Eu nunca mais joguei no marcar de perto, tá, pessoal? Então, se eu errar aqui A culpa é de vocês, tá? Vamos lá Delete chegou bem para tirar Ó, estou usando o marcar de perto agora É só segurar E movimentar no analógico, tá, pessoal? Se você só segurar O jogador não se mexe Aí você tem que segurar E movimentar no analógico Lembrando sempre de não puxar para baixo Porque senão chama o goleiro Se você puxar para cima Se chama dois jogadores Então tem que ter muito cuidado Na hora que for usar essa marcação Marcar de perto, tá? Boa Roubamos a bola aqui Colomuane Está passando o Theo embaixo Boa A bola no Theo É agora para empatar Theo Vamos Caramba É isso Boa, boa, boa Boa Ganhamos de novo Theo Lá no meio no Kuluczewski Boa bola Kuluczewski Colomuane Arrastou Fintou Colomuane Fenomenal Que isso Que lance Mais uma vez O Theo Pega o goleiro Também o Courtois, né, mano? Caraca, que defesa, mano Colomuane fez uma finta linda ali no zagueiro Mas o cara O goleiro do cara Pegou muito bem, mano Que isso Mais uma vez Roubamos a bola aqui Na briga Colomuane Kuluczewski Mano Se ele tivesse com setinha verde Ele fazia, velho A seta vermelha Acaba com o jogador, mano Olha isso, mano Nossa, velho Pereira Kuluczewski Na frente Colomuane No Theo Arrastou Fintou no Pereira Devolve o Pereira Devolve nele Pereira Theo Pra fazer Pega Courtois É escanteio Toma no contra-ataque agora Neymar Na frente Pra o Theo do cara Ele também colocou o Theo Ele sabe que o Theo é apelão Vem agora Vai tentar o cruzamento Pra trás Chega o Ranko Por ali Marcelo Gros E fica com ela O Gart Parri na frente Leimer Ele também mudou Colocou o Leimer Colocou o Doco Colocou pressão agora Tirou o Haaland Colocou mais velocidade Boa Guilherme Arana Afasta daí A bola sobrou no Bellingudo Bellingudo Meu Deus O cara não deu um chute Pro gol Mano É no primeiro que ele dá Ele faz Mano No segundo tempo Todo Que é isso Mano Nossa Como é difícil A vida do Jogador de futebol Por GP Mas vamos lá Mano Vamos lá Que isso não vai ficar assim não Isso não vai ficar assim não Vamos botar um pouco Mais ofensivo o time A gente vai se aproveitar Da velocidade De aceleração do Theo Boa Toque um dois Passou o Parri Tá chegando no meio É dele André O Crack do empate Improvável No último minuto de jogo Tá lá dentro O cara não tá acreditando O cara não deve tá acreditando Ele acabou de fazer o gol Mano Ele acabou de fazer o gol Tomando um kick-off bonito agora Rapaz Um minuto Pra acabar Boa Arranco Acabou Bom O empate Foi o de menos Né mano O empate foi o de menos Aí Pra mim Eu mereci a vitória A gente amassou o cara O cara Acertou 20 passes No jogo mano O cara acertou 20 passes Pra você ter ideia Nesse momento A gente tem ali 5 pontos Com esses 5 pontos A gente tem que Subir Né Mais Pra 8 Na próxima partida Vencer A gente tem que vencer Se a gente não vencer Meu amigo Olha Vai ser um problema Viu Vamos lá Mais uma E achamos mais um Adversário Mano Vamos ver como é Que ele vem aqui É É o Leme Ah cara Olha o time dele Mano 3.057 de força Acho que agora Acho que agora É o time bem mais forte Mano Vamos ver como é Que veio com o Luchewski Aqui Espero que ele não tenha Vindo com seta pra baixo De novo Né Ele sempre fica vindo Com seta pra baixo Por causa da Sua condição Inconstante Ó Ele dessa vez Não veio com seta pra baixo Não Veio de boa O cara tá de A Senão ali Ó o time do cara Ó Mbappé Haaland Messi Time bom Né Um time bom Mas bem parecido com o nosso Né Pra falar a verdade Viu Bem parecido com o nosso O time do cara Vamos lá Era até que o Van Dijk Ali ó Tá vendo Usando o marcado de perto Já deu o bote aqui Primeiro lance do jogo Theo Arrastou Bateu pro gol Sobrou no Pereira Meu Deus do céu Theo De novo Pereira Agora a bola no Guilherme Arana Devolveu no Pereira Dá no cruzamento no meio Pro Theo Tá lá Vamos Vamos Caraca Esse Theo é muito bom Quem diria Quem diria Que uma cartinha Seria tão absurda Como a cartinha desse Theo Lá vem o adversário Bernardo Silva Mandou Fenomenal Sobrou Bateu na zaga Kalulu Haaland chega Mbappé Marcelo Gros Marcelo Gros E numa defesa sensacional A queimar roupa No chute do Kylian Mbappé Vai terminar o primeiro tempo aqui Toma em aço Kalulu Kolomuani Fim de papo No primeiro tempo A gente conseguiu uma vitória Expressiva O adversário Deu só dois chutes Pro gol ali Então a gente tá vencendo Vencendo com autoridade Por enquanto E vamos tentar manter Esse resultado Rola a bola pro segundo tempo aqui O Gart Ela tentando o kick-off Boa bola Sobrou No Kolomuani Pro chute Pega o Oliver Kahn Quase sai um kick-off ali Quase sai um kick-off Pra você que tá perguntando O que é kick-off É essa saída de bola rápida O adversário não consegue Tomar a bola E aí você consegue fazer o gol Às vezes Vamos lá Mandai Tentou sair com a bola Com o Luchevski Deu pressão e tomou Kolomuani Theo Vai rolar pro meio Pereira Meu Deus O Pereira é muito ruim De chute O Pereira é muito ruim De chute Já podia ter feito Os dois gols aqui Contra-ataque Agora é nosso Tocou no Pereira De novo Chute Fenomenal Meu Deus O Pereira não acerta Uma Pereira Eu só preciso que você Acerte uma Meu Deus Olha o passe do Theo Tá lá Recebeu A bola embaixo O cara colocou o Salah Romário Chute Nossa Nossa Caraca Que pancada Agora do Romário Ah Véi Nossa O Marcelo Grão Nem jogou a luva Vai acabar aqui Pessoal O jogo O adversário Tá afastando a bola Tamo no empate Tamo tentando Tamo tentando vencer Olha a bola do Andreu Tenta o cruzamento Pega na zaga Afasta por ali o Fabinho Vai terminar E foi um empate aí Sofrido Viu mano Foi um empate Com gosto de derrota Aquele gol do Romário Foi Cara Mas o adversário O adversário não jogou mal não O adversário não jogou mal não Veio pra cima Pressionou E tipo assim Foi um jogo justo Eu acho que 1x1 Foi um jogo justo A gente com o time mais fraco Peitamos o cara Então acho que foi mais um jogo justo E um empate Então temos 6 pontos E vamos buscar A vitória Vamos lá Achamos o adversário Mano 3 barrinhas Adversário com o time também Bem forte ali Calês Vamos lá A gente tem ali O nosso time Que deve ter vindo De Buenas Eu acho Vamos dar uma olhada O do Chabeski de novo Você tá pra baixo Aí quebra demais Já mata um pouco Da nossa gameplay O adversário Tá com um time muito bom Mano Olha isso O time do cara É simplesmente sensacional O que é que nós vamos poder fazer Contra esse cara Né mano Jogar Tentar vencer Vamos lá Vamos nessa Colocada Pedri Rolou embaixo Mohamed Salah Segura esse Salah aí Mano Segura esse Salah aí Que é isso No primeiro lance do jogo De novo Cara De novo No primeiro lance do jogo Meu Deus Vocês estão Entrega a paçoca Do caramba Rapaz Toca embaixo Rodri Ficou com ela Chega o Camará E toma Camará Não tem ninguém Não tem ninguém pra ele tocar Agora sobrou o passo embaixo No Theo Forte demais Test tag Ih entregou a paçoca Sobrou Colomone Vamos Vamos Uma entregada de paçoca Para cada lado Tá bom Passa no meio Guilherme Arana Lá em cima Tá vendo passagem Pereira O adversário Meteu uma barrinha Para ficar ofensivo Coluchevski Vai tentar o chute Travado A bola sobra No Colomone Também tentou O chute Bastone Chega bem demais O time do cara é muito bom A bola sobrou no Theo Agora Colomone Para fazer Vira que vira Que vira Tá lá dentro Vamos Colomone O nome da fera O cara tentou O passe aqui A gente já roubou A bola no meio Pressionando demais O passe agora No Theo Tenta o toque Coluchevski Em profundidade No Colomone Ele fita Que drible Sensacional A batida Fenomenal Pega no Nesta De novo Para fora Pereira Enquanto isso A bateria Já está quase acabando Aqui Coluchevski O passe em profundidade Agora no Camará Boa bola No Camará Vai tentar cruzar Medo Colomone Meu Deus Que insegura Colomone Head trick Do homem Cruzamento do Camará Que passe do Coluchevski Também Para ver o Camará Como faz diferença Ter um cara Com bom passe Rola a bola Para o segundo tempo O adversário Já está aqui na pressão Chega o Colomone Para tentar o chute Minha Nossa Senhora Opa Toma aqui a bola O Ciala já toma Vem no passe embaixo Toca no Mbappé Para fazer Para o meio Tenta o chute Diminui Bernardo Silva Nossa mano A gente não A gente não pode Tomar empate agora A gente não pode A gente não pode Tomar um empate agora Um time muito melhor Deu até uma travadinha Agora Boa Segurando a pressão Roubamos a bola Aqui embaixo Camará O time está cansado Vai tentar o passe em profundidade O Andreu passa Tentou no meio Real Migsson Volta para a marcação Robertson Está vendo o Ronaldinho Passando embaixo Dois minutos de acréscimo Ronaldinho Pegou essa bola Tentou o drible Afasta a Thel Veio na marcação também Chega por ali Camará O passe embaixo No Parri Agora o toque no Andreu Lá do outro lado Pereira Finalmente Finalmente O homem A máquina A bestijaulada Marcou mano No finalzinho 4x2 Muito bom esse resultado Muito bom esse resultado Mano A gente agora tem 9 pontos Vamos em busca De fazer esses 12 pontos Para ver se a gente Consegue aí Alcançar A terceira divisão Porque a gente Precisa de 16 Para subir aqui Achamos o adversário Ele está com 3 barrinhas Vamos dar uma olhada Como é que está o time dele ali Nossa mano 3.082 de força Cara Só pedreira Só pedreira A gente tomando aqui Muito contra-ataque Dos caras Os times fortes demais A gente com o time Bem fraquinho ali Na zaga Meio de campo ali Não consegue segurar tão bem Mas a gente vai Conseguir mano Com a ajuda de vocês aí Colocar esse time Para ser um dos melhores Ali da terceira divisão Pode ter certeza A gente vai conseguir Então aí Eita caraca Nossa Eu acho que é o time Mais forte Que a gente já enfrentou É o time mais forte Esse Salah é muito brabo Esse Salah aí É brabo demais A gente tem que parar Esse Salah de todo jeito Vamos lá Vai rolar a bola aqui A bola sai com a gente Vamos que vamos Porque agora Acho que a missão É difícil O cara com um time Desse aí É um time bom Pereira Fabinho Casimiro Toca embaixo Kaká Já tentou o passo Passa no Salah Esse Salah é ensabuado Vem tentando um toque Afasta dali Bola tocada embaixo Danilo Devolveu no Messi O Gart No meio O Théo Pra trás Kaká Na infiltração De novo Kaká Pro Messi Já afintou Messi também é ensabuado Tenta o passo No Salah Batida Marcelo Gros Meu Deus Acabando o primeiro tempo aqui A gente tá segurando o adversário Por enquanto Que bola boa no Théo Arrasta o Théo Que velocidade Para fazer o Théo Vamos Vamos No primeiro ataque Nossa que deu certo Depois de uma pressão Absurda do adversário A gente tá numa pressão Monstra O cara tá vindo pra cima Demais ali Acabar o primeiro tempo De novo Mas o Messi diz Tem uma bola no Théo No meio Tenta o passo No culo Cheves Que pega o goleiro Fim de papo No primeiro tempo Caraca A gente conseguiu Quatro chutes Pro gol O cara deu só um ali Mas 67 minutos Desse segundo tempo Ele tenta com o Salah ali Bola tocada no Théo Vem no passe Tocou no Salah Tá vendo o Kaká no meio Kaká Pra empatar o jogo Não sabia, mano Eu sabia que se acontecesse O time morreu, mano O time cansou, né, véi O time não aguenta Não tem pernas Não tem forças Grande passe do Salah ali Ó A gente saiu errado aqui, véi Ih Que bola no Salah, mano Esse Salah é muito brabo Se não chegar ele faz, mano Salah puxou pro meio Bateu É, meus amigos Parece que vamos conhecendo Essa derrota fatal aqui O time do cara Cresceu demais, mano O time do cara Cresceu demais A gente tá tomando Uma pressão monstra A gente não consegue sair, ó Só dá o cara aqui A gente tenta tocar E tem sempre um cara Na marcação agora Porque o time morreu Nosso time cansou, cara Olha o Théo A batida Meu Deus do céu A bola não entra Caraca, mano Vamos lá, Ugarte Vem na pressão Parri Toca embaixo Devolveu de novo Sobrou por ali Afasta a zaga Rüdiger Toma ele contra-ataque agora Na pressão Não tem como marcar Já lançou o Mané Já tentou o Salah Na frente Salah Afastou o Kalulu Ficou pra trás Salah É, meus amigos Dá não Não dá não O time não aguenta, mano A gente precisa de reservas Precisa de reservas Vamos lá Salah Já passa na frente O Kalulu tá morto, mano Contra o Salah Tentou botar o pé Tomou, fintou Voltou o Salah Pra fazer mais um Destruiu o jogo Destruiu o jogo o Salah Três gols e uma assistência, mano E nós sofremos uma derrota dura, hein Amarga, cara Essa derrota aqui agora E acabou, mano Tomamos quatro gols E com isso A gente continua com nove pontos, cara E agora Fica um pouco mais difícil pra gente, né, mano A gente tem que ganhar É Praticamente três partidas, né, mano A gente tem que ganhar aí duas partidas Pra ir a 15 pontos E empatar uma Então, mano Muito complicado Muito complicado mesmo Pra gente conseguir, né Subir pra próxima divisão Mas eu creio que a gente vai conseguir Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio aí Nem sempre se vence, né, mano O time do adversário era muito superior E eu acho que é isso mesmo que tem que acontecer Um time mais superior Ele tem que se sobressair em cima do time mais fraco Os dois adversários jogavam bem Eu joguei bem O cara também jogou bem Então, eu acho que é isso, mano E não ao contrário Quando se enfrentam duas pessoas que sabem jogar A Konami puxa pro lado mais fraco E aí, às vezes, o cara que sabe jogar mais Acaba sendo prejudicado pela própria Konami Então, assim Existe o handicap Mas também eu acho que existem as partidas justas como essa E o time do cara jogou muito E sobressaiu E o nosso time cansou E a gente mereceu sofrer essa derrota Com certeza Mas é isso Vamos pro próximo jogo Nas próximas partidas aí Pro próximo episódio Espero vocês no próximo episódio Que eu tenho certeza Que a gente vai conseguir esse acesso Tamo junto Espero que vocês tenham curtido o vídeo Curtiu e gostou? Like, se inscreve Logo do canal aqui em cima Do outro lado ali Vídeos anteriores No canal Até a próxima, pessoal Tchau